E aí, marxistas e keynesianos, hoje eu quero falar um pouco sobre o PSDB que parece que tá financiando o canal. Eu tô lutando bastante pra não perder a compostura enquanto grava esse vídeo, porque realmente é muito engraçado. O pessoal tava me falando que tava aparecendo propaganda do PSDB no canal e, tipo, no primeiro momento eu achei engraçado e deixei pra lá. Mas aí o pessoal começou a falar que era propaganda do Plano Real, tá ligado? Justamente no canal anarquista, velho. Um canal que prega contra a inflação, contra a moeda de curso forçado. Pra vocês verem como é um imbecil confiar no Estado. Ele não consegue simplesmente calcular onde é que a propaganda dele vai aparecer no YouTube. Os caras chegam numa plataforma, dão uma grana pra plataforma e a plataforma distribui pra os caras que são anti-propagandistas da política, tá ligado? No caso eu. Bicho, onde é que a gente chegou? Onde é que a gente chegou, velho? Isso só mostra a ignorância que os políticos possuem e também como a impossibilidade deles fazerem cálculo econômico fica explícita. Porque se fosse uma empresa privada, isso nunca aconteceria. E se acontecesse no dia seguinte, muito provavelmente, essas propagandas parariam de passar. Só que não. Continuou rolando, tá ligado? E muito provavelmente, por eu colocar a sigla PSDB no título desse vídeo, vai aparecer. E se por acaso aparecer, deixem aí nos comentários que eu quero rir mais um pouco. Políticos são muito ridículos, muito ridículos. Vem de verdade aqui, eu tô rachando. Eu tô rachando. Travei. Aí, vamos lá. Por que é que eles estão se exaltando? A propaganda é pra falar sobre o plano real dele. 25 anos de plano real. E aí, eles falam disso como se fosse realmente algo muito bom pra população. Só que, na verdade, é algo extremamente pernicioso. O que é que ocorreu nesses 25 anos de plano real? Uma expansão da base monetária de forma desgraçada. 100 reais, quando o plano real foi criado. Hoje, estão valendo mais ou menos o quê? Uns 16 reais, 16 reais e 50. Nas últimas notícias que eu vi, eu não tô muito bem atualizado. Afinal de contas, só cai, cara. Todos os anos cai. Tu tem mais 3%, 5%, às vezes até 2 dígitos de inflação por ano. Isso é o que o Estado fala pra gente, tá ligado? Tu tem que confiar que o Estado tá dizendo a verdade sobre os próprios cálculos que ele faz, baseado na propaganda que ele precisa fazer pra que as pessoas continuem atribuindo legitimidade ao próprio Estado. Porque, simplesmente, se tu chegasse e dissesse, olha, a inflação tá em 15% ao ano, ia ter uma revolta gigantesca, tá ligado? A galera ia dizer, mas, rapaz, a gente tá caminhando a passos largos pra se tornar a Venezuela. Então, olha como é perverso, tá ligado? A propaganda deles é pra exaltar a criação de uma moeda de curso forçado. A moeda de curso forçado pode ser completamente expandida pelo governo. A base monetária é expandida todos os anos pelo governo. Isso faz com que a taxa de preferência das pessoas aumente. Elas tenham uma visão mais orientada para o presente e menos para o futuro. Isso acarreta uma quantidade menor de poupança, menos poupança disponível para investimentos. Aumenta a taxa de juros. E aí, o que é que o governo faz? Meu Deus do céu, precisamos alimentar a economia. Vamos injetar liquidez na economia. Vamos imprimir mais dinheiro. Ou vamos criar dinheiro eletrônico. Simplesmente digitando aqui no nosso computador que mais um monte de dinheiro vai estar disponível para crédito. Aí, a taxa de juros diminui. As pessoas começam a gastar ensandecidamente. Aí, isso cria um... Como é que eu posso dizer? Um ciclo que se retroalimenta. Porque a pessoa já está com a taxa de preferência temporal alta. Aí, o governo vai lá e diminui ainda mais as taxas de juros de forma artificial. Incentivando que elas gastem mais ainda. E aí, começa a gastança, 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 gastança. Daqui a pouco, tudo degringola. A gente inicia uma temporada de boost. E, caramba, o governo diz o seguinte. Já sei como é que a gente vai resolver isso aí. Vamos injetar liquidez na economia. E é por causa disso que os caras estão realmente felizes, tá ligado? Eles acham que isso realmente é uma propaganda boa. Eu não sei se isso aumenta o meu pessimismo. Porque as pessoas não conseguem enxergar isso. Ou se eu, sei lá, velho. Me sinto otimista porque eu fui lá ver alguns vídeos do canal do PSDB. Eu não sabia nem que o PSDB tinha coragem pra ter um canal. E a maioria dos vídeos tem uma quantidade de dislike gigantesca. E o pior, eu abri o canal deles lá. E é um vídeo do Geraldo Alckmin falando sobre um projeto de campanha de... Perdão. Financiamento pra campanha dos políticos. Olha que ridículo. Olha que ridículo. Se uma empresa que fizesse cálculo econômico fosse realmente pagar por uma propaganda, ela não ia deixar isso acontecer, velho. Mas isso só prova a ineficiência de qualquer agente estatal. Porque de onde é que vem esse dinheiro pra poder pagar por esse tipo de propaganda? Cara, eu tô me segurando muito, velho. Eu tô me segurando muito, de verdade. Eu tô imaginando... Eu tô imaginando que se o JJ ver esse vídeo, velho, ele vai me mandar um áudio no WhatsApp. E rindo pra caramba, velho. Eu tô... Mas vamos tentar manter o foco aqui. O dinheiro desses caras vem basicamente de três formas. Ou tu tem um imposto inflacionário, ou um imposto direto, ou então tu tem grana dos corporativistas. E, cara, é ridículo. É ridículo que eles peguem esse dinheiro e apliquem em propaganda dessa maneira. Porque é óbvio que o Estado precisa da propaganda pra manter a sua legitimidade. É óbvio, velho. O governo sempre vai tentar aumentar essa propaganda. Vai criar estradas pra poder dizer, eu criei estradas. Ou vai criar hospitais pra poder dizer, eu crio hospitais. Só que, tipo, geralmente isso é feito de forma muito mais cara, justamente por causa da impossibilidade de cálculo econômico. Se é financiado compulsoriamente, né, de forma coercitiva, então não faz nenhum sentido você fazer as coisas de forma mais barata. Não tem concorrência, tá ligado? É simplesmente eu vou dizer, olha, eu vou fazer com esse cara aqui, porque esse cara vai cobrar um preço X. Aí, no final das contas, a pessoa que faz parte do Estado, que conseguiu meio que contratar essa empresa, paga muito mais. Afinal de contas, o dinheiro não sai do bolso dele, sai do bolso da pessoa que é roubada através dos impostos. E aí, essa pessoa recebe muito mais do que receberia por um trabalho do mesmo nível e um pouco volta pra o bolso privado daquela pessoa, pra aquele agente do Estado, pra aquele subindivíduo, tá ligado? Pra o prion, como diria o Cobos. E é isso que acontece. E os caras realmente estão usando a propaganda deles aqui no canal. Veja só, que coisa mais absurda, velho. Isso é absurdo, isso é vergonhoso. Completamente vergonhoso. Eu queria poder chamar esses políticos de gado, né? E rir da cara deles. Só que meio que eles são políticos, né? Eles são os... Como é que eu posso dizer? Como é o nome do cara que controla o gado lá, velho? Me esqueci, velho. Sei não. Eu sei que eles são meio que a nobreza do gado, tá ligado? Querendo ou não, eles não são da casta mais elevada, né? Eles são da casta legislativa no tom. Não sei o que tu viu. Se bem que hoje em dia tá tudo muito misturado, tá ligado? As castas mais baixas, elas compõem um poder gigantesco no Estado. Inclusive, não adianta mais a gente tentar converter ou convencer a pessoa que está acima, né? O presidente ou as pessoas que estão no mais alto calão do Estado. Eu falei sobre isso no que deve ser feito. Mas eu acabei lembrando que, na verdade, as pessoas que controlam o Estado hoje são os burocratas que sequer podem ser eleitos ou não. Porque nem a merced desse tipo de concorrência eles não, né? Eles simplesmente chegaram ao poder, geralmente sendo alguns funcionários públicos de casta mais alta que podem, como é que eu posso dizer, aumentar mesmo a burocracia e assim eles continuam perpetuando-se nesse tipo de emprego, sabe? O que é muito prejudicial, nem para os caras simplesmente afrouxarem um pouco, nem para eles se virem como a graxa lubrificante do mercado. Eles continuam se perpetuando no poder. E aí a burocracia chega num ponto onde extrapola-se tudo e o mercado começa a ter que operar de forma pirata, por assim dizer. Não sei se essa palavra é a melhor palavra. Pode ser mercado negro também, etc. Mas, cara, realmente eu fiquei perplexo. Eu rachei muito bico vendo os caras falando sobre o PSDB, velho. O PSDB no canal anarquista, velho. Eu estou sendo financiado pelo PSDB. Eu não sei se eu digo para vocês votarem nele. Eu não sei se é assim que funciona, tá ligado? Tu recebe grana desses caras e automaticamente tu tem que dizer para todo mundo votar neles. De verdade. Não sei se o pessoal vai ter que deixar de consumir drogas agora porque estão pagando propaganda no YouTube. Também não sei se... Vai que é justamente o dinheiro dessas drogas que serve para pagar esse tipo de propaganda. Meu Deus, velho. Onde a gente chegou? De verdade. Hoje eu comecei a ler aqui uma teoria do socialismo, do capitalismo, do hope. Eu espero que na próxima semana eu já consiga trazer uma análise para vocês. Mas, de verdade, votem no PSDB, tá ligado? Eles são pessoas muito boas. Eles criaram o plano real. O plano real é a melhor coisa que já ocorreu aqui nesse país. O plano real é de Deus, tá ligado? Não liguem para ouro, não liguem para Bitcoin, não liguem para criptomoedas em geral, não liguem para o aumento generalizado que está ocorrendo no Bitcoin. Liguem apenas para a moeda fiduciária, a moeda de custo forçado, o real. Porque isso sim é dinheiro. Isso sim é dinheiro. Entendeu? Não surgiu no mercado, surgiu pela entidade magnificente que é o Estado, nas mãos do PSDB. Porque eles são o melhor partido desse país. Eles são, literalmente, o melhor partido desse país. Sem ele, nós não seríamos nada. Eles controlaram a inflação. Eles controlaram a inflação, entendeu? Depois que o plano real foi criado, a inflação acabou. Não houve mais expansão da base monetária. Os preços não aumentaram. A quantidade de moeda no mercado não fez com que a utilidade marginal acabasse meio que derrubando o valor dessa moeda, o valor que os indivíduos atribuem a essa moeda. De verdade, o mercado não conseguiria criar algo tão divindesco, tão apoteótico como o real, como o dinheiro lastreado na confiança que nós temos nos políticos, no Banco Central. Velho, olha onde a gente chegou. De verdade, eu acho que eu tô sentindo uma mistura de otimismo. Não sei, velho. Eu sinto até um otimismo de saber que os políticos são tão burros a esse ponto. Só que, no final das contas, sempre tem gente que tá acima dos políticos que controla esses caras. Enfim, eu vou ficando por aqui. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, comprem livros através da Amazon. Tem várias listas de livros, listas de leitura que vocês podem fazer aí na descrição. Vocês também podem patrocinar o canal, porque... Ou deixem de patrocinar agora. Tô sendo patrocinado pelo PSDB. Valeu, falou e fui. Tô sendo patrocinado pelo PSDB.